Abertura 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 Amém. 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 Meu pai hoje, agora com 90 anos, não vê bem, não escuta tanto, mas percebe com muito mais acuidade, interpretando tudo o que acontece ao seu redor. Outro dia ele me disse, as pessoas não deveriam viver tanto tempo, a gente fica velho e não segue para mais nada. Fiquei a me perguntar, o que é importante nessa vida? O que é importante a cada instante desse pulsar temporário de existência, já que é quando as pessoas acervam de uma serventoria de dezenas de anos, não tem mais serventia. Quando afinal servimos para alguma coisa, nesse mercado de quem dá mais leva? Na tradição da família mineira, que se apaga aos poucos, cabe ao primogênito falar em nome do pai, em sua ausência ou em qualquer impedimento. É por isso que toco nesse assunto, nesse completar de idade. Afinal, o que vale nessa vida? O que merece ser vivido? Pelo que se vale morrer, se essa for a escolha? Sinto que o grande presente que nosso pai gostaria de receber, a cada aniversário, não está em comemorações de mesa farta. Não está em festividades efusivas, nem tampouco na apologia de uma vida heróica, como o rockline, o mantraque ou o fantasma. Sinto que o grande presente de aniversário desejado pelo nosso pai é simples, como a sua profissão de pedreiro. sem ônus, sem qualquer tipo de sacrifício. Aprendi a perceber que seu grande e incontestável desejo é a permanência duradoura de união sincera e incondicional de todos os membros da sua família. para que seu presente possa ser artesanado ao longo dos anos, geração a geração, é preciso que cada um de nós mantenha a humildade de desenvolver a capacidade de percepção e entendimento do quê? amor não é uma moeda de troca. que a liberdade de pensamento não está em submeter a opinião do outro. que todos, 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 todos têm o direito a ir, a viver e a ser. que a vida, vale a pena ser vivida, não com a sucessão de dependências, mas com uma dádiva do Senhor que instituiu o livre-arbítrio. e que a maior riqueza de uma família está na satisfação de uns olharem os olhos dos outros e se sentirem felizes com isso. Na tarefa de interlocutor do Senhor Lourenço, nosso patriarca, convida todos os seus descendentes a contribuir em cada qual a sua maneira para oferecer nesses noventa anos o mais significativo presente de sua vida. Se isso não fosse possível, mas conheça a capacidade, luta e persistência dos andragues, teríamos a lamentar, infelizmente, que nosso pai estaria totalmente certo quando se lamentou. As pessoas não deveriam viver tanto tempo. A gente fica velho e não serve pra mais nada. Fica sempre A quem tem A quem tem Menos ainda Enriquece o doador Faça o alminar mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Tarde o pouco que se tem Tarde o pouco que se tem Tarde o pouco que se tem Dar ao próximo Dar ao próximo alegria Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Aos olhos de Deus, porém 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 Dar ao próximo alegria Dar ao próximo alegria Há quem tem Menos ainda Enriquece o doador Faço a unida mais linda Dar ao próximo a alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar do pouco que se tem A quem tem menos ainda Enriquece o doador Faço a unida mais linda Ah, belos parabéns Pela segunda primeira filha E desejo que ela seja muito livre e eu também Amém Amém